Lógico, papai! Foi isso aí, galera. Eu queria só desabafar, mano. Porque senão vai que chega na... Na segunda eu esqueço, né? Vai que eu esqueço, né? O Miquel deu fuga da PRF. Boa, Miquel. Faz isso em live mesmo. PRF deve... Do jeito que você tem seus seguimores aí, tem chance dos caras mandar pra própria PRF pra você ser preso depois. Vai ser burro, bicho. Tchau, tchau.